Você sabe como devolver um pagamento já concluído no PicPay? Se não, fique aqui comigo que eu vou te ensinar como fazer. Como cancelar um pagamento já concluído? É necessário que você entre em contato com o usuário recebedor do pagamento, ele vai acessar o aplicativo e acessar a aba Minhas. Ele vai localizar a transação, clicar em opções que são aqueles três pontinhos e clicar em devolver o pagamento. Lembrando que o usuário precisa ter o valor a ser devolvido em sua carteira. E se por acaso esse pagamento gerou cashback, ele vai precisar devolver esse valor promocional também. Para cancelar um pagamento concluído que gerou cashback, é necessário que o usuário recebedor cancele a transação e que você tenha um valor referente ao bônus em sua carteira. O cashback precisa ser devolvido para que seja possível realizar o estorno da transação. E se você já usou o cashback para outro pagamento, não tem problema. Basta você adicionar dinheiro na sua carteira do PicPay via pagamento ou transferência. Assim que o valor estiver disponível na sua carteira, o usuário recebedor poderá fazer o cancelamento da transação. Paguei a pessoa errada. Como cancelar o pagamento? Para realizar o cancelamento, você precisa entrar em contato com o usuário recebedor. Ele precisa ter o valor disponível na carteira. Ele vai acessar a aba Minhas, localizar a transação, clicar em opções que são aqueles três pontinhos e clicar em devolver o pagamento. O papel do PicPay é garantir que a transação se concretize de maneira prática. Uma vez concluído o pagamento, o valor estará disponível para ser retirado ou usado. Por isso, se você fez a transferência ou um pagamento para a pessoa errada, a gente orienta que você entre em contato direto com o usuário recebedor. Como cancela um pagamento que ainda está em análise? O processo de análise é necessário para garantir que seja tudo certo, tanto para quem está pagando, quanto para quem está recebendo. Esse processo normalmente leva algumas horas. Portanto, é necessário aguardar a análise ser finalizada, porque só dá para cancelar se for aprovado. Meu pagamento foi cancelado, mas ainda consta na fatura. O que fazer? Para verificar a sua transação, acesse seu aplicativo, clique lá em Minhas na aba Principal, localize a transação, aperte Opções e vá em Ver Receivo. Se aparecer cancelado, a operadora do cartão pode fazer o estorno em até 10 dias úteis. Paguei uma mercadoria através do PicPay e não gostei ou não recebi. Consigo cancelar? O PicPay é um método de pagamento. Ele veio para garantir que você consiga fazer uma transação financeira de forma prática, rápida e segura. De acordo com os termos de uso do PicPay, é importante que você conheça muito bem o vendedor, pois a responsabilidade das negociações comerciais são exclusivamente dos usuários. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece de curtir e continuar acompanhando a nossa página, porque nós descomplicamos os bancos. e se inscreva no canal. E aí, gostou do canal. E aí, gostou do canal. E aí, gostou do canal.